Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana e hoje eu vou testar a escova secadora da Britânia Então gente, hoje eu vou testar essa escova da Britânia, que é a escova secadora soft No cabelo cacheado, vamos ver como que vai ficar Então vamos lá, eu já até iniciei aqui a secagem do cabelo, então eu vou mostrar para vocês Então gente, esse é o cabelo, é bem encaixadinho, bem enroladinho E aqui atrás eu já até iniciei, ele está assim Tirou bastante do cacho, está bem volumoso porque é uma escova, então Então eu vou terminar aqui e já mostro para vocês Tchau 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 Agora vamos finalizar com uma prancha E já mostro só pra vocês também com a prancha Ficou assim Ficou assim Ficou a secadora é Soft Da Britânia Ela tem revestimento em nanocerâmica Com nanopartículas em cerâmica Que evitam o ressecamento e o atrito Protegendo os fios do calor E proporciona abrir o cabelo Ela tem 1200 watts potência E ela também tem turmalina Que preserva a umidade natural dos fios e elimina os fios Tá aqui na caixinha Aqui, detalhes Formato oval 3 em 1 Perfeitas Paralisar, modelar e dar volume 3 temperaturas e 2 velocidades Ideal pra todo tipo de cabelo Então eu vou mostrar que ela é mais pertinho Velocidade dela tá aqui Desligado 1, 2 e 3 Ela tem essas cerdas menores aqui por dentro Ela faz um barulho de secador mesmo Então Ela deixa o cabelo um pouco cheio, né Dependendo do seu tipo de cabelo Como o que eu fiz aqui na minha irmã Ela tem o cabelo bem cacheado O cabelo dela é bem volumoso também Então ficou bem cheio Passar a prancha depois A prancha ficou boa no cabelo dela Vou deixar o Resultado final com a prancha do cabelo dela Passando aí pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau